Olá galera, eu sou a Trine, bem-vindos ao nosso canal. Gente, o canal a Trine é também um canal de sobrevivencialismo real, tá galera? Aqui eu falo sobre viagens, camping, minimalismo, eu comento sobre os projetos dos viajantes, mas o canal a Trine também é um canal de sobrevivencialismo real, tá ok? Significa que eu tento sobreviver na sociedade como tiver que sobreviver, tá? Porque aqui nós é raiz e vamos tocar o barco nessa filosofia de vida, tá ok? Nesse estilo de vida alternativo também. Não quer dizer que ele vai durar por muito tempo, ele é imprevisível, pode durar um tempo ou não, pode acabar em breve. Me refiro ao estilo sobrevivencialismo, tá gente? Então a gente vive meio que no imprevisível. Eu acabei de sair do supermercado, tá aí, aqui é o Forte Atacadista, aqui é o Chapecó, aqui é o Chapecó, né? Eu comprei, vamos lá, eu comprei, vamos lá, comprei, vamos lá, biscoito, comprei biscoito, comprei biscoito, comprei vários miojos, né? Galera, é o seguinte, tá aqui ó, miojo, banana, miojo, comprei achocolatado, comprei café, café intensidade máxima, comprei mais miojo, comprei mais miojo, comprei mais miojo, comprei esse leite aqui ó, gigante. Um quilo, um quilo, um quilo de leite, mais miojo, mais miojo, mais miojo, mais miojo, não acaba, miojo não acaba ó, mais miojo, mais miojo e mais miojo, e tem mais miojo, tá? Olha aqui ó, vários miojos ali, tá vendo ó, é isso aí que eu comprei galera. Essa é a vantagem de você ser sobrevivencialista, tá? Por quê? Porque você não se importa em comer miojo. Ah, mês passado eu tava comendo em restaurante, todos os dias, opa, legal, tava comendo todos os dias em restaurante, né? Só que aí, o que que acontece? Eu tenho, eu tenho, eu tenho que pagar o licenciamento da moto gente, eu tenho que pagar o licenciamento da moto, né? Eu tenho que pagar o licenciamento da moto, quando surge um compromisso importante, aí eu tenho que baixar a bola, não gastar tanto, tá? Tô guardando aqui de novo ó, tô guardando tudo de novo, aí eu tenho que guardar, tudo depende da fase, do momento. Às vezes dá pra tu gastar um pouco mais, às vezes você tem que segurar a onda, não pode gastar tanto, né? Eu, eu sempre peço a doação, o apoio dos inscritos, aí os inscritos falam assim, ah, mas você tá almoçando todos os dias em restaurante. Gente, eu trabalho lavando o carro, tá vendo aqui a mão ó, isso é calo, tá? Isso aqui é calo de tanto segurar o jato, né? Você ficar assim o dia inteiro chacoalhando o jato, forma calo, tá? Eu, por que que eu trabalho? Pra eu também doar para o canal, porque eu peço doação para as pessoas. Gente, vocês podem me ajudar a comprar um miojo, pagar o almoço, um café? Eu peço a vocês, tá? Eu vou continuar pedindo sempre que necessário. Tô guardando ó, esse leite aqui é top ó, um quilo de leite e um quilo de achocolatado galera, muito bom. E eu comprei ó, bananas também, comprei bananas. Ah, eu não acho justo eu apenas doar, pedir para vocês, eu falo, não, eu também vou trabalhar para eu também doar para o canal. Por isso que eu também almoço em restaurante, por quê? Porque eu injeto um pouco do meu capital, né? Já que, né, eu não tenho onde cozinhar, entendeu? Então, às vezes eu tenho que ir no restaurante comer, né? Porque eu estou em pleno inverno aqui do sul do Brasil e eu preciso de calorias, eu preciso me alimentar bem, tá? E é isso, daqui a pouco eu vou para o mato para não pagar aluguel, né? Porque eu não pago aluguel, vou comer uma bananinha aqui. Pessoal, por que eu estou economizando? Porque eu tenho licenciamento da moto para pagar, da nossa moto, da nossa moto a Troy. E o valor é R$173,00, se eu não me engano. O que isso significa? Opa, você vai ter que economizar. E eu também tenho o pneu da moto para trocar. Eu preciso manter a moto em perfeitas condições. Caso eu precise fazer um vlog, um vídeo de camping, de viagem. Para vocês, para o canal, eu esteja com a moto em boas condições. Então, é isso que eu faço, né? Como ter esse documento para pagar, como ter esse documento para pagar e o pneu da moto para trocar, Eu vou ter que... O que eu vou ter que fazer? Comer miojo, né? Então, para não gastar em restaurante caro, assim, Eu vou ter que comer miojo. E eu conto com o apoio de vocês, tá gente? Então, eu vou deixar meu pixel aqui na descrição. Hoje é dia 15 de agosto de 2022. E eu tenho até dia 31 de agosto para pagar esse documento. Para pagar esse documento. Senão, aí a moto, que a minha moto é placa final 6. Então, vê se... No dia... 31 de agosto. Então, eu tenho até lá... Para pagar esse licenciamento, né? Então, eu também vou contribuir economizando, né? E eu também vou contar com o apoio de vocês, tá gente? Vou deixar meu pixel aqui na descrição. Para caso vocês queiram contribuir e me ajudar a pagar esse licenciamento. E também, quem sabe, trocar o pneu da frente da moto, que já está o pneu vencido, tá? Por questão de segurança, né? Cara, essa banana está boa, garoto. Tá pessoal, então... Obrigado por ter assistido. Conto com o apoio de vocês. Eu estou com fome, galera. Eu acabei de sair do trabalho, né? E essas compras aqui, deu... Deixa eu pegar a nota aqui. Deu... Deixa eu ver, ó. Tá vendo? Deu... Cadam? Deu 111 reais. Deu 111 reais. Não vai dar para ver, né? Mas que essa câmera aqui, ela não tem um foco muito bom. Aqui, ó. Total. 111 reais, ó. Tá vendo aí, ó. 1, 1, 1, 0, 2. 0, 0, 2. É isso aí. 111 reais. Tá? Então, é mais uma despesa. Como é despesa de alimentação, então não tem problema algum. A gente gasta aí sem problema nenhum, né? Mas eu comprei o leite, né, galera? Para tomar café de manhã. Para eu não ter que ir em uma padaria, comprar e pagar a cara. Pelo menos nessa fase, tá, gente? Eu estava tomando café chique e tal. E... Mas como tem aí... Eu estou sendo sincero com vocês, tá, gente? É que eu não escondo nada de ninguém, tá? Como tem esses compromissos importantes, eu vou ter que segurar a onda. Mas quando eu faço, tomo esse café chique ou esse almoço, Eu estou... O meu objetivo é criar um conteúdo para o canal, né? Opa, vou comer, vou gravar eu almoçando. Vou gravar eu tomando um café. É para fazer isso também, né? Então tá, pessoal. Vou encerrando por aqui. Já vai dar 10 minutos de vídeo. Eu vou ter que seguir para o meu camping, né? Vou levar essas compras para lá e depois eu levo para o trabalho. E assim eu vou tocando a vida. Tá? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Vou deixar meu pix aqui na descrição Para vocês me apoiarem aí A me ajudar a pagar o licenciamento da moto E trocar o pneu da frente da moto, tá, ok? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve. Fui!